O SEMAS do município de Rolim de Moura realizou na tarde desta segunda-feira o primeiro encontro dos cabelos de prata, um programa que visa entregar e dar auxílio para os idosos do nosso município. Estamos aqui com a secretária e também primeira-dama do município, dona Carla Schó, como é que vem funcionar esses encontros aqui na Praça Céu das Artes? Todo idoso, toda pessoa que participa da nossa comunidade, com o passar dos anos ele vai ficando mais carente, com mais vontade de conversar e fazer amizades, e isso dificulta para ele, porque ele não tem esse contato com as pessoas, acaba se aposentando, vai para dentro de casa, e aí que entra o social. É essa a nossa missão. E aqui nós vamos fazer bem isso, trazer os nossos idosos para eles terem um momento de formar amizades, conversar. Esse foi o nosso primeiro. E dentro desses, nós vamos organizando os próximos. Para vocês terem uma ideia, na próxima segunda-feira, cada um vai trazer algo para falar sobre saudade. Todos nós temos saudade de algo bom. Então, nós vamos assim, criando amizade, fortalecendo os vínculos, que é justamente esta a missão da assistência social. Eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai ser muito bem aceito, que a comunidade vai gostar e que, acima de tudo, vai trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos. Lá no Centro de Convivência do Idoso, nós temos um tipo de atividade. Aqui nós vamos ter um outro tipo de atividade. É uma integração, é uma conversa, é um bate-papo, são amigos que vão se formar. É você saber que na segunda-feira à tarde, você vem aqui para a Praça Céu das Artes e você vai ter pessoas para conversar. Essa é a nossa missão. Além de conversar, aprender algo novo também. Então, vamos lá.